obrigado brasileiro oh meu deus do céu é manito o que passas manito o seu puto vamos puto ganhar vamos ganhar puto let's win let's queen can you english não espinga inglês não 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 eu acho penales man polar oh thank you is very is very Você me carrega pra surreal, Manito? Sim, Copa Mundial. Alemanha contra Brasil. Se é Alemanha, seu curso não é Alemanha, não, pô. Vai te lascar. Você não é alemão, não, caralho? Lógico que não. Como você fala espanhol? Se você é alemão. E você fala espanhol como? Alemanha fala espanhol agora? Brasil, Rio de Janeiro, 2014. Você é alemão e fala espanhol, é isso? O pequeno garoto está chorando. Você é alemão e fala espanhol. Sim. Você é o rabo, você é Diego Maradona, nariz de platina, cheio de pó, vagabundo. Não tem material, não tem material. Não tenho material, não tenho nada, caralho. Dale. Deixa eu ver, o que aconteceu? Partida ruim. Partida ruim, velho. Tchau, tchau. Vai jogar. Vamos jogar com outro aí, tá? Alô. Olha, nós ficamos no mesmo time, Playzaza. Que loucura, velho. No, Juninho. Que loucura é essa, velho? Que loucura, manito. Obrigado, brasileiro. Toma no cu. Vamos embora. Vamos ver se nós damos mais sorte nessa. Vamos ver se. Vamos ver se.